A emoção tomou conta da criançada antes mesmo de chegar ao festival. Muitos deles nunca tinham entrado num avião antes. A animação total, mas a concentração é maior ainda. Os cajuzinhos do Cerrado pensaram em todos os detalhes e tomaram muito cuidado com a afinação dos violinos. O talento dos goianinhos conquistou a cantora Elba Ramalho, que também se apresentou no festival. E as experiências dos meninos não pararam por aí. Em solo baiano, eles não poderiam deixar de ir à praia. Para muitos deles, foi a oportunidade de ver o mar pela primeira vez. E foi uma alegria só, não é, Ana Carolina? Ai, eu estou muito feliz! Está feliz? Está emocionada? Demais! Foi uma luta para as crianças conseguirem viajar para o festival. Uma união de esforços, liderada pelo vereador Rogério Cruz, que valeu a pena. Agora, esses pequenos grandes músicos que foram para outro estado, com um sonho, vão voltar para casa com a experiência de um festival internacional na bagagem. A CIDADE NO BRASIL